Bom, meus queridos e queridas, vamos falar hoje sobre a polêmica que está acontecendo aí com o Júlio Cossiello, que é um influenciador digital, um youtuber muito grande. Se você não está sabendo, ele fez um tweet há poucos dias atrás, racista, e aí o negócio repercutiu super feio pra ele, ele perdeu patrocínio, aconteceu um monte de coisa, e não só ele, como outro youtuber, o Cauê Moura, também acabaram aí desenterrando tweets que ele tinha aí de alguns anos atrás, e o cara também perdeu patrocínio e o tiro também saiu pela culatra pra ele. Vamos falar sobre isso, porque eu quero falar sobre esses fatos que aconteceram, e sobre outros pontos que são muito importantes a gente olhar que eu observo quando tem esse tipo de situação, tá bom? E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia, me segue aqui nas redes sociais, se você não está inscrito, se inscreve no canal, e instala o Btec Pague Menos, que é uma extensão pro Google Chrome, que te ajuda a conseguir um monte de desconto, tem aplicador de cupom automático, tem comparador de preço, é uma ferramenta grátis, que não vai te incomodar, e só vai te ajudar a economizar, tá bom? O link está aqui na descrição. Mas vamos lá, gente, provavelmente vocês já sabem o que está acontecendo, o Júlio Cossiello, ele fez um tweet, se você não conhece o Júlio Cossiello, o cara tem 16 milhões de seguidores no YouTube, é patrocinado, era, né? Patrocinado por várias marcas, pela Adidas, pela Coca-Cola, pela... Não, por uma porrada de marca. E aí, o que aconteceu? Ele fez um tweet, infeliz, ele falou isso aqui, eu não sei o nome de jogador, tá? Um jogador de futebol da Copa, Mbappé, eu acho o Mbappé, que pronuncia, conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? E aí, o que aconteceu? Isso repercutiu super mal, porque o cara, o jogador, ele é negro, é claro que associaram isso que ele estava dizendo, que pelo fato de ser um cara correndo e o cara ser negro, então era arrastão. E isso é racismo, óbvio que é racismo, né, gente? Esse tipo de piada não é legal, principalmente para um influenciador digital. Não é legal de qualquer forma, mas uma pessoa como ele, sabe muito bem que ele tem que tomar cuidado, 10 vezes mais cuidado com o que ele fala, porque ele é exemplo para muitas pessoas, e o público dele é um público bem mais novo, é molecada que está em formação. E aí, ele fez esse tweet, e o negócio, assim, desgringolou. O pessoal começou a compartilhar, ele perdeu o patrocínio de praticamente todas as marcas que ele tinha, fez um vídeo há pouco tempo atrás pedindo desculpa, dizendo que, primeiro ele tentou meio que, né, falar, olha, eu falei isso por causa da velocidade, do cara, que ele é muito rápido, não tinha nada a ver com a cor da pessoa e tal, tentou passar o pano ali, mas não deu muito certo, e depois ele veio pedir desculpas num vídeo que ele fez. Diz que fez burrada mesmo e tal. E não só isso, depois desse primeiro tweet, procuraram e encontraram vários outros tweets antigos, de 8 anos atrás, do cara, falando, fazendo piada racista, etc, etc. E isso aconteceu também com o Cauê Moura. O Cauê Moura é outro influenciador digital muito grande, pegaram alguns tweets dele de vários tipos de piada, de homofobia, de um monte de coisa, e aconteceu a mesma coisa com ele. Ele perdeu o patrocínio no canal, num dos outros canais que ele tem, que é ele, é de Barbados, que é ele, o PC Siqueira e o Rafinha Bastos. E aí o negócio também ficou feio, ele também fez um vídeo pedindo desculpa, eu não vi o vídeo ainda. E o que eu acho, gente? Primeiramente, aquilo que eu falei, um influenciador digital, tudo que o cara fala, tem milhões de pessoas vendo, então ele tem que tomar cuidado. Esse tipo de piada não é piada, é uma coisa extremamente de mau gosto, por mais que tenham pessoas que acham, ah, mas poxa, uma brincadeira, não dá, gente. Hoje em dia isso não pode existir, mas na verdade nunca pode existir, e hoje em dia mais ainda, principalmente para um influenciador digital. Então eu acho que em relação a ele, o Cauê Moura, eles precisam responder, por isso que aconteceu, eles precisam aprender que não se deve fazer, esse tipo de, isso não é piada, isso é uma coisa de mau gosto, e eles têm que responder pelos atos deles, isso eu acho que é fato, a lição aprendida, tomara que eles nunca mais façam isso, principalmente porque o tipo de conteúdo que eles fazem, já não é um conteúdo lá muito educativo, a gente poderia falar assim, principalmente o Cossiello, que sempre tem bebida nos vídeos, sempre tem um monte de coisa, desse tipo de coisa que a gente sabe, que a molecada muitas vezes gosta de acompanhar, e aí entra no outro ponto que eu queria falar para vocês, o Cossiello sempre fez esse tipo de conteúdo, é uma característica dele, a molecada acompanha, ele sempre faz vídeo com bebida, tem copa cirrose, tem não sei o que, os pais sabem disso, provavelmente um pai que acompanha, que vê que o filho acompanha o Júlio Cossiello, não é possível que não saiba que o cara faz um vídeo desse, e as marcas também sabem disso, né gente, aí eu quero entrar no segundo ponto, que é a questão das marcas, até que ponto a marca analisa isso, e sabe que o cara tem esse tipo, digamos, de comportamento, mas dá aquela ignorada, faz aquela vista grossa, no sentido assim, pô, o cara tem 16 milhões, então a minha propaganda vai chegar, se o cara fala de bebida, se ele fala palavrão, se ele, sei lá, o que ele faz, não me interessa, o que interessa é que vai chegar nas pessoas, aí quando estoura esse tipo de problema, que cavam lá os tweets antigos, e descobrem que o cara fez isso, e ele apagou mais de 30 mil tweets, que ele falou que ele apagou mesmo, porque ele quer começar do zero, fica claro que é óbvio que as empresas sabiam, que o cara tinha esse tipo de comportamento, que esse tipo de coisa já tinha acontecido, e que a característica desse criador, é puxar para esse lado, essa coisa mais de bebida, de não sei o que e pá, então assim, até que dá um problema, as marcas aí vão lá e olha, não, a gente encerrou o contrato, sai fora e tal, por quê? Porque descobriram, eu acho que infelizmente, é isso que acontece, a gente sabe que muitas marcas fazem vista grossa, se der uma merda, eu saio fora, se continuar colando, vamos levando, a gente deixa de lado esses probleminhas aí que tem, então esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto, é a questão da imprensa, que tem, toda vez que acontece alguma coisa, com algum youtuber, algum criador de conteúdo da nova geração, que é da plataforma, a imprensa cai em cima, matando, como se todos os criadores fossem assim, como se 99% da criação de conteúdo no YouTube, fosse esse tipo de coisa, adolescentes aí malucos, que só falam de bebida, de bobeira, de sair desse tipo de coisa, e os outros criadores como se não existisse, então assim, eu fico pé da vida com isso, que a imprensa quer, de qualquer jeito, entubar essa coisa, de que YouTube é só coisa ruim, de que os influenciadores digitais, é só esse tipo de gente, que não dá bom exemplo, que é bebida, que faz piada racista, isso e aquilo, generalizar a questão, eu fico pé da vida com isso, quando acontece alguma coisa, digamos, numa outra esfera, de algum apresentador de TV, a repercussão nunca é tão alta pela imprensa, muitas pessoas comentam no Twitter, na internet, mas a imprensa em si, nunca ataca tanto, quando acontece com criadores de conteúdo, por que eu acho que existe isso? Porque principalmente, muito do valor de investimento, em propaganda, publicidade, está vindo para o YouTube, então denegrir a imagem de criadores, de forma geral, muitas vezes acaba, não para toda a imprensa, mas para algumas, digamos, sei lá, redes e tal, isso pode sim, ser uma vantagem, então esse é um outro ponto, que eu queria falar, e outra coisa, nesse meio bolo, nesse meio rolo, que aconteceu, teve uma situação muito engraçada, que aquele ator, o Bruno Gagliasso, fez um tweet, falando para o pessoal boicotar, o Júlio Cociello, por causa dos tweets dele, etc, e tal, que isso não podia existir, hoje em dia, etc, etc, que o cara era um exemplo, como que ele poderia fazer um tweet, desse tal, e aí, como a internet não perdoa, o pessoal foi procurar tweets dele, do Bruno Gagliasso, e encontrou tweets de anos atrás, dele fazendo piada de homofobia, dele fazendo piada machista, dele não sei o que, fazendo um monte de piada, da qual ele estava criticando, o Júlio Cociello, não eram no mesmo teor, mas eram piadas, que eram homofóbicas, e etc, etc, E aí agora o pessoal está cobrando, que as marcas também se posicionem, e saiam, deixem de patrocinar ele, deixem de associar o nome da marca, ao Bruno Gagliasso, e até agora ninguém se pronunciou, o negócio está ali, suave, ninguém falou nada, está meio abafado e tal, ele também não se pronunciou, o próprio Bruno Gagliasso, a assessoria de imprensa dele não se pronunciou, então assim, é aquela coisa, eu não estou passando pano, para Júlio Cociello, nem para o Cauê Moura, muito pelo contrário, eles precisam responder, para o que eles fizeram, erraram, assumiram o erro, beleza velho, bola para frente, são tweets de 10 anos atrás, mas foi um erro, então, eu acho que não tem que ser aquela coisa, vamos crucificar, o cara tem que morrer, a internet exagera também, mas o cara precisa sim responder, pelo que ele fez, mas a questão do Bruno Gagliasso, por exemplo, que é um ator global, aí o negócio, aí a imprensa não fala muito, aí não repercute tanto, é engraçado, como falam, quem tem teto de vidro, não pode atirar as pedras, então gente, eu só queria assim, deixar a minha opinião, em relação a esse assunto, de que, isso é inaceitável, influenciadores digitais, não podem dar esse tipo de exemplo, muito pelo contrário, eles tem que dar o bom exemplo, e como a gente fala, a internet não perdoa, essas coisas sempre vêm à tona, as marcas precisam prestar atenção, em quem elas estão se associando, e elas precisam ser justas, também, com as pessoas que fizeram as burradas, não interessa se é youtuber, influenciador digital, se é ator da Globo, seja lá o que for, assim como a imprensa também, tem que agir igual, para qualquer tipo de pessoa, e não generalizar, de que todos os influenciadores digitais, que o youtube é só isso, quando acontece alguma coisa, com alguém da imprensa, ninguém dá a entender, que toda a imprensa é ruim, então não é justo, dar a entender, que todos os youtubers, sejam colocados no mesmo balai, todos os criadores de conteúdo, existe muito essa coisa, de querer desvalorizar o nosso trabalho, tá, então, eu quero que vocês coloquem, as suas opiniões aí, aqui embaixo, a gente não pode realmente aceitar, mas esse tipo de piada, mas esse tipo de comportamento, isso não é piada, a gente está num momento, em que realmente, tem que se ter consciência, de que isso não é brincadeira, né, isso não é engraçado, eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí, eu só queria falar, sobre esses pontos, ficou um pouco grande, há 11 minutos, tá bom, mas, eu queria deixar a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, aí também, se vocês acham, se vocês sentem, que tem realmente, essa diferenciação, esse ataque, para criadores de conteúdo, que a imprensa pega mais leve, quando é só para a imprensa, quando é só jornalista, né, existe um clubinho aí, que às vezes, as notícias são meio seletivas, tá bom, eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau.